Olá, garotas! Como vocês estão? Então, eu sou o Conceição Souza, dono desse canal e do blog Garota Delicato. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Então, hoje eu já estamos recebidos do site da Bono Press Store, mais conhecido como BPS, tá? O site dele, gente, tem uma grande variedade de produtos, tanto de maquiagens, cosméticos, beleza, gente, é muito produto mesmo, tá? Eles focam mais em questão de unhas, tá? Em esmaltes, em acessórios para as unhas, tá? Tipo, em decoração de unhas e vários outros produtos. Mas eles também tem maquiagem, tem outros acessórios, tem decoração. Se eu não me engano, tem roupa também. Eu vou até olhar para eles se não estiver enganada. Se não tiver roupa, eu deixo aqui nos comentários que eu realmente me enganei, tá? Mas eu acredito que também tem roupa lá, tá? Tem bolso, sem acessórios, tem uma grande variedade de produtos mesmo. E assim, eu recebi alguns itens, tipo, não fui de uma vez. Foi assim, eu fui recebendo para deixar para contar para vocês. Não para vocês aqui no YouTube. No meu blog, tá? Garota Delicato. Eu vou deixar aqui linkado. No meu blog, você já está procurando lá por resenhas, que tem várias resenhas no site da BPS. E lá o código também, ocupando os contos, que eu vou deixar aqui no bloco de informações. Caso vocês queiram entrar na loja, você já ganha 10% de desconto usando esse código de desconto, tá, meninas? Então, eu vou começar aqui com os produtinhos. Acho que foi um dos primeiros resultados que eu recebi do site, tá? Foi esse blush. Ele é um blush iluminador, tá? Ele é da Miva Girl. Kiss Kiss Velvet, algo assim, tá? Mostrar para vocês como ele é. Eu achei super fofinho essa capinha dele, por ele ser assim. Dá para ver a cor aqui. Eu achei bem linda mesmo, gente. Eu não sei se é imitação de minha marca, porque assim, esses produtinhos importados geralmente são imitações, mas eu não sei, tá, meninas? Eu só sei que eu escolhi esse. E esse aqui é o número 4. Não sei se é para vocês verem, mas é o número 04. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Dois horas depois. Esse aqui é o blush, tá? Ele vem com os beijos bem bonitinhos, parecido com o próximo iluminador. Ele é assim. Em cima tem um espelho, tá? Que eu não... Que eu não uso muito, tá, meninas? E também tem esse aplicadorzinho aqui que eu nunca usei, que caiu agora. Eu nunca usei esses aplicadores assim, tá, meninas? Eu sou bem vagabozinho, ó. Não usei, já tem a série de gestão, meu, que caindo, tá? Imagina se eu tivesse usado. Mas, enfim, eu vou mostrar agora a pigmentação dele, tá? Ele é assim. Ele é bem até pigmentado. Olha isso. Isso aqui para vocês. Não dá para vocês verem muito por conta da luxa. Mas eu vou fazer um swatch aqui para vocês. Ele tem os brilhinhos bem bonitinhos, tá, meninas? E é super lindo, gente. Eu não sei usar, eu não sei o valor, tá? E também, é... Não sei se ainda tem esse iluminador, desse blush iluminado assim. Mas eu vou dar uma pesquisadazinha, tá? E vou deixar aqui linkado no bloco de informações. Outro prontinho de maquiagem que eu recebi, que tipo, foi um dos primeiros paletinhos de maquiagem que eu, assim, uma das minhas primeiras paletinhas que eu super amei foi essa daqui. Eu já mostrei no vídeo onde é que eu falei. mostrando as minhas paletinhas de maquiagem que eu recebi dessa da China. Vou deixar até linkado aqui no bloco de informações, tá? Se vocês quiserem passar por lá e conferirem. Então, a paletinha vem nessa caixinha aqui. Ela vem em um idioma que eu não sei, tá? E ela é... Eu acho que é a P1501. E ela é assim, tá? A P1501 tem uma referência aqui. Ela é tipo cartonadozinha, como aquelas da China, tá, meninas? E ela vem... Vem em 15 cores. E é bem diferenciadozinha as cores, tá, meninas? Ela vem em 15 cores. Tem do branco, tem os covos aqui. Tem esses marrões mais acesitados. Tem esse preto aqui. Eu vou fazer só, se lhe todas essas coisas para vocês, tá? Vou mostrar do branco aqui. É um branco cintilante e um branco opaco. Tem esse cinza aqui que é muito lindo. Olha que pigmentação. Tem esse outro cinzinha também que é bem pigmentado. Tem esse preto aqui também que olha. Aquele desse preto, ela é muito pigmentada. Essa paletinha. Vou tentar fazer a sua ótica para vocês. Olha, eu tô falando, ó. O primeiro cinza. Agora eu vou me sentar com a de baixo. Eu acho que eu vou acabar sujando. Tem esse laranjinha aqui. Tem esse outro laranja também. Essas duas cores não pegam muito pigmentação, meninas. Essa daqui, ó. Não pegam muito pigmentação. Com tudo, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Ó. Esse é o cinza que eu falei que não pegam muito pigmentação. E tem as quatro últimas questões. É bem pigmentado. Porém, isso é bastante. Esse daqui. Esse aqui de baixo, na verdade, todos são pigmentados. Porém, eles estarelam, tá? Olha esse daqui. Vou deixar por aqui, assim. Temos esse daqui. Que é um músculo muito lindo. Olha isso. E para finalizar, temos esse aqui que é um pretinho. Mas... Aí eu vou botar aqui quase uma foto. Mas, claro. Gente, essa paletinha aqui super vale a pena, tá? Eu não sei o valor dela, mas... Não é um valor muito caro, tá, meninas? Então, se você puder investir, vale super a pena. Lembrando que eu não fui taxada nenhuma nessa foto, não. Na verdade, eu não comprei, mas... Veio como se fosse comprado, tá? Veio como se fosse comprado, que ele colocou lá. Até a taxa do valor do produto, mas não fui taxada. E lembrando que no índiozinho, não vejo as franças. Ainda tem mais, tá, meninas? Ele me enviou esse aqui na minha delineadora, tá? Eu não sei que marca é. Porque eu já tenho até apagadozinho. Mas ela era bem pretinha. A gente usa essa franeta bastante. Vezes com a minha mãe, eu uso ela. Mas ela já está no fim da vida dela, tá? Vou mostrar pra vocês a pigmentação dela. Olha isso. Ela é bem pretinha mesmo. Só que o aplicador dela não é tão fino assim. Então, tem que ter cuidado. Se você não é acostumado a fazer esse tipo de delineado, tá, meninas? Agora vem um... Um dia que eu... Confesso que eu não tenho o costume de estar aplicando, que é cílios fostiços. Eu nem tenho o costume e eu já tenho cílios. Então, eu sei que para muitas pessoas, cílios fostiços é essencial. Porém, pra mim, não é. Eu não sei se vocês vejam, mas eu não. Isso é um cílio natural. Com uma camada de rio, tá? Então, eu acredito que não há necessidade de estar aplicando. Uma que eu não sei colocar cílios fostiços, porque os meus cílios já são bem curvados. Eles já são grandes e são curvados, tá? Então, eu acho muito complicado colocar cílios fostiços em um cílios fostiços já. E até porque eu ainda não vi necessidade de usar cílios fostiços. Quando eu vi a necessidade de usar cílios fostiços, eu aplico e mostro a vocês. Ela é uma cartelinha, se eu não me engano, em 10 pares de cílios fostiços. Porém, eu já tentei usar uma vez, não deu certo. Efeito, até depois daqui que está aqui soltinho. E tem um daqui que eu tirei, que eu dei para uma primeira minha, tá, minhas? Então, essa cartelazinha aqui de cílios fostiços, que vem 10 pares de cílios fostiços. Esses cílios, eles são bem naturalzinhos, tá? Ó, eles são bem assim, simplesinho, bem fácil de aplicar. Porém, assim, eu não tenho o costume, tá, ainda. Acho que essas carteirinhas de cílios fostiços nos sites são bem baratinhas, gente. Eu já vi vindo aqui na minha cidade por 30 reais esses pares de cílios fostiços. Sendo que são, acho que uns... Acho que não chega nem a 3 dólares, eu acho. Eu acho que é 2 ou é 1 dólarzinho, um pouquinho, uma caixinha dessas de 10 cílios fostiços. Então, dê uma pesquisada para onde você for comprar as coisas. Para vocês ainda não passarem batendo, para vocês não serem enganadas, tá? E aí, de maquiagem, eu recebi esse lip balm, gente, eu não usei, porque, né? Eu tenho medo de estar usando, já que ele veio assim e não vou nem... Ele vem embalado, mas eu não usei. Ele é tipo um cupcake de lip balm, então eu deixo em algum lugar. Às vezes eu deixo até guardar na minha gaveta, que era o que eu deixar para enfitar a minha penteadeira. Acabei deixando a minha gavetinha da penteadeira, então é isso. Isso aqui também foi recebido, porém eu não uso porque eu tenho medo. Eu recebi dois batons já da minha, que era daqueles tiques, tá? Porém eu dei porque eu não gostava de batom líquido. Não, batom com efeito muito... Que não seja mate, tá? Então eu deixei meio que eu doei, eu fiz a resenha deles e doei eles, tá? Então, a gente tem as outras folhas aqui. Tem gente, esse aqui daqui de pincéis, acho que não está completo, deixa eu ver. É, não sei o que pincéis, tá? Ela é super fofinha aqui, pode ser vestido assim de sereia. Eu já, a maioria deles já tenho usado. Por isso que, eu acho que são seis, acho que tem outro pra ver perdido. E perdão esse pra ver, é que tem um alfabeto que põe na minha casa, então eu fico falando pra ver direto. Então ignore, por favor. Aí temos esse pincel aqui, tá? Então eu nem comecei muito a usar esse pincéis, mas acabei que eu usei os dois, eu preciso aplicar iluminador e os menores eu já usei, tá? Eu usei isso aqui, já aplicar iluminador, eu não vejo, tá? Ele tem as cerdas bem... Ó, isso é poeira, meninas, eu que lavo esses pincéis. E olha o que aqui é forrado, eu arrumo direto essa penteadeira. Ele é bem fofinho, tá? E além disso, que é bem assim. Delicato, eu sei dar pra você colocar na pinceladeira, vai ficar bem bonitinho. Aí vem esse aqui, vem esse outro aqui, que é no mesmo estilo do primeiro, tá? Ó. Isso é tudo pão, meninas. Olha que lindo esse cabo. Aí vem esse outro aqui também, é nozinho. Esse aqui é mais, é, chanfradinho, tá vendo o detalhezinho dele? Achei ele super fofinho também, e é com o mesmo detalhe dos demais. E eu acho que, se eu não me engano, tem três, eu acho que o outro tá meio perdidinho por aí. Tem isso aqui da aplicação, mas eu uso geralmente iluminador. Ou quando eu aplico uma sombra mais iluminada, eu gosto de ver com esse, com esse pincelzinho daqui, tá? E temos esse daqui também, que é o, é, do cantinho. Eu geralmente uso, eu geralmente não uso ele, tá? Mas quando eu uso, eu uso pra iluminar esse cantinho aqui do olho, tá, meninas? E eu acho ele bem fofinho também. E pra finalizar, esses meus recebidos, gente, eu recebi também esse pincel daqui, gente. Foi naquelas ondas que tava bem, bem famosa, um desses pincéis. Recebi pra, eu acho que é pra contornar, tá? Hoje fica super legal fazer o contorno, tanto no nariz, principalmente no nariz, quanto aqui do, da parte, é, da, em baixas têporas, eu acho que é assim que fala. Mas, eu não costumo fazer tanto contorno, então eu fiquei com até idade de usar esse pincelzinho. Então tá aqui, boladinho pra enfeitar alguma coisa. Paca na minha pinceladeira lá na cima, tá? Gente, eu recebi ainda vários, vários e vários esmaltes, tá? Pode ser pra mostrar, agora o vídeo vai ficar muito, muito longo. Então deixa até mostrar os esmaltes, se vocês quiserem, claro, vocês deixem aqui nos comentários. Se vocês querem que eu mostre todos os meus esmaltes e itens assim, para decorar a unha, tem, é, tem aqueles carinhos de unha, tem, é, peliculazinhas, tem esmaltes em gel, tem vários tipos de, assim, produtos de uns para unha, tem pincel, assim, para unha, tem várias coisinhas, meninas. Então, só deixa aqui nos comentários que eu mostro pra vocês todas as minhas coleções de esmaltes e de produtos de, da unha, da Borna, Prat Stories, eu acho que é assim que se fala, não, da loja. Eu deixei no linkado aqui no bloco de informações, e eu vou deixar também o meu blog também, pra vocês poderem tornar e conferir as resenhas. É só assinar e clicar na árvore de recebidos, vai aparecer várias coisinhas lá, então, vocês vão lá e procuram, tá? Tem várias resenhas desses itens aqui. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu recebido. Se você gostou, deixa o joinha aí, pra não acompanhar aí, perdoe o sol que está sumindo, tá? Então, se você já gostou, deixa o seu joinha aí, pra me ajudar na minha divulgação, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, e é isso. Um beijo, e até o próximo vídeo.